Tá bom, eu tô entregando tudo agora. Tá. Ô, Sarah, você tem que parar de ser puta, meu irmão. Toda vez que você fica com essa viadice, como é que ele vai resolver as paradas assim? Você tá vendo que essa... Não, eu tô falando aqui no ouvido dele. Foi mal, eu esqueci de especificar. Eu vou falar no ouvido depois.